Salve pessoal, vamos lá então. Sexta-feira eu tô... Hoje não é real, eu não queria nem gravar conteúdo, fazer live nem nada, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dia light aqui, vamos pegar as altcoins, dar uma olhadinha nelas juntos aqui, pode ser? Então vou ficar aqui uma hora, uma hora e meia, talvez até mais, pra gente poder dar uma olhadinha nas altcoins, as mais pedidas aqui, comentem pra mim quais são as que estão de olho. Olha só, link, link explodindo, caras, link explodindo, cadê a link aqui? Estourou a link, hein? Meu Deus, e aí, será que vamos, cara? Será que vamos na link aqui? Eu vou até avisei pra vocês, né? Cuidado aí, link tá pronto, tá bonito, tá? Só não tinha entrada ali, porque tava, tava meio, o risco retorno tava complicado, né? Mas vim estourando, vamos ver as outras altcoins também aí. Então o Bitcoin, não tem muito pra falar pra vocês, tá? Basicamente o Bitcoin tá na malinha, mas a gente tem uma região de resistência aqui no diário, é um ponto importante de decisão aqui agora. Se a gente não precisa ter força pra romper essa região, ó, do RSI, a gente pode então fazer no fundo, que por enquanto eu tô acreditando nisso, eu preciso, pra com uma confirmação, o primeiro passo é o Bitcoin me estopar aí na região dos 44. O Bitcoin me estopando, daí eu vou botar um pouco de fé que ele poderia, então, de fato, buscar aqui, testar, patamares mais acima aqui dos 45, 45, 600, tá? Na região que eu tô de olho também, se ele romper os 44, tá bom? E também tem essa linha do RSI no diário, que é importante acompanhar. Mas no curto prazo do Bitcoin, cara, só vou dar uma olhadinha o que tá acontecendo aqui no curto prazo, ó. A gente tá formando aqui um padrãozinho chato, ó. Bem chato, que eu acredito que vai tomar forma. Que padrão é esse aqui? Exatamente isso, ó, que você deve imaginar, tá? Então, olha aqui, ó, temos um ombro, cabeça, mais um ombro aqui, tá? No curto prazo, numa hora. Então, o rompimento desse padrão aqui, se a gente fizer esse rompimento pra baixo aqui, a gente poderia voltar pro patamar dos 40.200 aqui, ó. Tá? De repente eu romper, voltaria pra esse patamar aqui dos 40.200 dólares, que é um suporte importante do Open Intras, inclusive. É uma região que o Bitcoin tem que segurar. Só que eu acho que daí a gente pode ter problemas, tá? Inclusive, temos embalança abaixo aqui, Trend Light, ó, vou dar uma olhadinha aqui, Trend Light, rapidinho, jogo rápido aqui no Bitcoin. Tem jogo rápido e eu quero focar nas altcoins, tá? Olha só, olha o embalança aqui de compra aqui embaixo, tá? Então, isso aqui, pessoal, atrai o preço aqui embaixo pra você pegar esse embalas na região dos 42.359 dólares. Tá? Então, assim, tem que verificar que agora, se esse ombro, cabeça, ombro de uma forma, a gente volta aqui pra região dos 40.200. Isso pode gerar probleminhas aí, então, aqui no curto prazo, pra algumas altcoins também, tem que estar ciente do risco do Bitcoin. Então, lembrando que o Bitcoin impacta em todo o mercado, tá bom? Então, o Bitcoin subiu, o altcoin sobe, tá? Porque todas as altcoins têm, elas têm paridade no Bitcoin. Por isso que o Bitcoin tá importante analisar. Não tô aqui analisando o Bitcoin porque o André, ele gosta do Bitcoin. O Bitcoin impacta em todo o mercado. O Bitcoin subindo, o Bitcoin caindo, o mercado todo é afetado porque todos os ativos do mercado cripto têm paridade no Bitcoin. Então, não tô aqui à toa, não tô aqui louco, analisando o Bitcoin. Você entender o Bitcoin, como o preço se move, o que tá acontecendo, é muito importante pra você poder se posicionar melhor no mercado, tá? Então, o Bitcoin continua levemente aí, bearish no curto prazo, tá? Mas tu não fazia compras aqui abaixo da região dos 68 mil dólares de novo, esperando um volume legal aí, tá? E acho que isso aqui poderia ser uma grande oportunidade de compra se ele vier aqui embaixo, hein? Poderia ser uma boa oportunidade de compra no curto prazo, que eu acho que a gente volta a testar esse patamar aqui. Poderia fazer um long aqui, pelo menos aí, uma long na faixa de 20%, 20% por aqui, tá? É o que eu tô de olho tentando fazer no Bitcoin. Um long pesado, mas pra isso eu queria ver um volume, tá? No Bitcoin, beleza? Um volume mais forte. Vou puxar aqui a nossa dominância. Tá subindo aqui a dominância mais, né? 52.5, mas eu vou ver, vou ter que ver como vai ser aqui. A dominância, ao meu ver aí, pessoal, tá formando um padrãozinho. Algo mais voltado pra uma distribuição aqui, eu diria, tá? Outro ponto importante também, que eu esqueci de fazer vocês ontem na live, é que é o seguinte, o Bitcoin também tem. Temos também aqui um gap, os gaps da CME, né? Embaixo aqui, ó. Tá? Tem uns gapzinhos da CME aqui embaixo, ó. Então, aqui dois gapzinhos da CME ficaram aqui embaixo também, pendentes, tá? Então, caras, não viria isso aqui como... não vejo com bons olhos também, tá? Então, embala-se embaixo aqui nessa região, se perder os 4.200, vir pro 4.200, provavelmente fecha esse gap aqui, ó. E eu acho que esse fundo não segura, porque esse fundo não tem volume, tá? Não tem volume pra segurar aqui. Em termos de liquidez, cara, vamos olhar melhor na tela aqui, que vocês estão perdidos um pouco aqui. Em termos de liquidez, olha só. Curto prazo, o Bitcoin em liquidez tá abaixo aqui, tá? 41.500 pra baixo aqui. Temos uma liquidez aqui em cima, os 4.200, é verdade, tá? Esse é um ponto importante. Ah, eu tô com o stop colado aqui, se ele começar a romper, eu não quero ficar posicionado numa venda do Bitcoin, não, tá? Devido ao risco do diário ali, né? De romper aquele RSI do diário, caras, eu não quero ficar posicionado em short no Bitcoin. Então, meu stop tá colado ali, tá colado, tá colado. Mas tá no zero a zero, praticamente. Então, vamos lá, vamos ver as altcoins aí. E antes de mais nada, cara, se vocês quiserem apoiar o canal, quiserem então buscar uma corretora com taxas baratas pra negociar, tem aqui a PrimeXBT, tá? Dá uma olhadinha na PrimeXBT, vocês vão gostar com certeza. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, no comentário fixado do vídeo. Andréfalti.com.br PrimeXBT É uma corretora que você cria conta super rápido ali, não tem muito mistério. Não precisa fazer capção C pra começar a operar, tá? Taxas muito baratas, tem aplicativo de celular também, dá uma olhadinha. Realmente as taxas pra quem faz scalp e opera pesado é muito bom. Pode operar muitas coisas. E além de tudo, tem copy trading também pra você aproveitar. Tem o bônus de 7% de depósito, até 7 mil dólares. E você tem ainda a possibilidade de pegar aqui 100 dólares de bônus se você depositar 500, tá? Então, depois de 500 dólares, você ganha 100 dólares de bônus pra operar de margem adicional. Vou deixar os links abaixo na descrição e comentário fixado aí dos vídeos, tá bom? Beleza, caras? Vamos ver as hotcoins aqui. CHZ. Vamos ver esse CHZ aqui, então? Então, o grupo VIP livre, quem for do membro do grupo VIP Discord, vai lá no Discord agora. E comenta aqui nessa partezinha aqui, na análise de trades, aqui em cima. Vai aqui em cima na análise de trades, aqui. E comenta aqui nesse fórunzinho nosso aqui, tá? Eu vou olhar as que estão subindo aqui em cima. Se estiverem subindo aqui, eu vou olhar junto com vocês. Pode ser? Vamos fazer isso, pessoal. Quem é membro, comenta ali. E reforça também no chat aqui do YouTube. A gente pode dar uma olhada juntos. Vamos ver aqui, então. Bastante volume abaixo aqui. Volume aqui. Aqui. E Open Intress também, ó. Só com volume aqui. Temos volume e Open Intress, hein? Então, é o seguinte, ó. CHZ, ela segurando aqui, ela segurando, acima desses volumes aqui é bullish, tá bom? O que acontece? Se ela perder esses volumes aqui, ó. Perder o volume. Volume alto acima é ruim, tá, pessoal? Então, a CHZ, ela está bullish enquanto ela não perder esses volumes aqui, tá? Então, os volumes são importantes. Ainda mais que tem o Open Intress subindo aqui também, ó. Legal. Vamos baixar o tempo gráfico aqui. Vamos botar o 4 horas. Olha o que está acontecendo aqui. É, volume, volumes legais aqui, ó. Nessa região. Volume aqui em cima. É, o volume maior está aqui em cima um pouco, né? Incomoda um pouquinho só isso. O Open Intress sobe forte com... É, está interessante aqui, hein? CHZ. Vamos ver aqui outra coisa. O RSI, cara. Isso aqui em 4 horas. Vamos romper isso aqui, hein? Será? É, se romper aqui, ó, 4 horas, a CHZ, romper 4 horas aqui a CHZ, vai explodir, hein? O que não pode perder, realmente, que começa a perder esses fundinhos aqui, ó. Qual que é o fundo da CHZ? Qual que é o fundo aqui? O fundo é esse aqui, ó. Isso aqui é o fundo da CHZ. Ah, literalmente, literalmente, seu stop tem que estar aqui embaixo, ó. Ó, aqui tem o fundo, ó. Então, aqui o stop já está em quanto por cento? Mais ou menos? Pelo menos aqui, ó. 15%, 16%. Pesadinho aí, né? Então, o stop tem que estar aqui embaixo, pelo menos aí, né? Ao meu ver. Ah, vamos olhar aqui o resto, porque se você ficar só no gráfico aqui, você vai ficar perdido, tá? Eu não consigo tomar uma decisão que só olhando isso aqui. Então, vamos dar uma olhada geral aqui nela. Vamos puxar aqui o indicador de sentimento, primeiro. Ela tem que conseguir... Na minha opinião, a CHZ é até uma boa ideia esperar romper aqui, ó. Dar uma pumpzinha, romper o RSI e esperar fazer uma compra, talvez aqui no suportezinho aqui, ó. Montar esse suporte aqui, ó. A compra pode ser por aqui, ó. Nos 10 centavos. Só que esperar ela romper, né? Esperar ela romper, realmente, aqui. Porque o meu medo é todo o seguinte, pessoal. O meu medo é todo a CHZ, é que o mercado cripto, pessoal, é vocês identificarem onde o pessoal está preso, onde a galera está em operação com PNL negativo, porque essa galera com PNL negativo, eles dão a liquidez necessária para a gente conseguir operar, tá? Então, quem ficou preso na link ontem, por exemplo, com PNL um pouquinho negativo, o cara fica negativo ali, não consegue fechar a operação, esse cara é o cara que dá liquidez no mercado. Então, você não quer dar liquidez. Você tem que esperar uma decisão no mercado. Ao meu ver, aqui agora, essa aqui é uma região importante, tá? No curto prazo. E esse aqui é o fundinho, ó. O fundinho está aqui, ó. Não pode perder aqui. Então, para mim, começar a romper para baixo aqui muito, ó, pode ser que no reteste aqui, pode até dar um shortzinho nela aqui também, tá? Pode ser que seja no short aqui também, porque aqui tem a galera presa, com certeza. Tem muitos volumes aqui também. Os volumes estão aqui em cima. Então, você sempre espera o mercado definir, tá? Você não fica estressando muito. Espera o mercado se afastar de uma zona de open interest grande e você, daí, toma uma decisão, tá? Então, para mim, a CHZ, olhando aqui, basicamente, eu ficaria de olho para fazer uma compra. Quando ela subir aqui, ó. Bom, beleza. Agora, vamos ver aqui a questão da liquidez dela, né? Pode ser que a gente encontre uma entradinha, alguma coisa assim. Vamos puxar a liquidez da CHZ, se tem aqui, se é que vai ter, né? Mas, olha só, liquidez acima, né? Realmente, liquidez acima. E tem aqui a possibilidade de entrada nessa região dos 0.09 aqui, tá? Então, realmente, pode ser que dê uma oportunidade de fazer uma entradinha aqui na CHZ, hein? Eu acho que poderia até, poderia dar para fazer um trade também aqui assim, tá? Ó, uma entradinha aqui, daí stop aqui embaixo, tá? Baixa esse último fundo aqui, ó. Isso aqui é o tempo gráfico menor, né? Que eu estou vendo, né? Aí, para entrar por aqui assim, tentar arriscar um longzinho, porque tem muita liquidez formada acima, né? Vou puxar aqui também o de um mês, vamos dar uma olhada. E vamos ver se sentimento a galera está passando em baixa mesmo, né? É, isso aqui me preocupa também, né? Os fundos aqui, ó. Então, assim, olhando a liquidez de um mês, tá duvidoso aqui, tá? Mais de sete dias está interessante, ó. Eu olhei a mais de sete dias, tá? Eu olhei a mais de sete dias aqui. Agora, vamos tirar limpo isso aqui, ó, no sentimento, ver se o pessoal está passando em baixa ou alta, tá? É, o pessoal aqui, ao meu ver, né, pessoal? A gente está vendo o Open Inter subindo aqui, ó. Com o launch rate deu uma caída, né? Uma queda. Então, acho que o pessoal está passando em baixa, tá? Então, eu acho que a CHZ, ela rompe para cima, tá bom? Tá com uma cara que vai romper para cima aí, a CHZ. Mas, assim, eu acho que você pode esperar o rompimento do TRSI. Esperar o rompimento do TRSI pode ser legal de você ter um trade mais assertivo, mais conservador. Se você quiser arriscar, ah, eu quero arriscar mais, né, eu sou um trader mais, eu sou um trader mais de bolas grandes, né? Pô, eu sou um trader de bola grande, porque eu quero fazer uma entrada, comprar barato para, pô, fazer um ganho alto. Tudo no trade é isso, pessoal, é risco e retorno. Quanto maior o seu risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Não existe, não tem... Essa é a básica do trade, né? Então, se você quiser maior risco, maior o retorno, aqui é uma entrada, tá? Pode ser uma entradinha por aqui, nessas regiões, aqui na CHZ. Vai buscar essas zonas de liquidez aqui em cima. Se você quiser esperar, eu quero um retorno menor, mas um risco menor. Daí eu esperaria aqui romper essa região aqui, de preferência o RSI, para a gente buscar a liquidez dessa galera aqui, ó. Essa galera aqui pode dar a liquidez para a gente dar uma porrada para cima aqui, ó. Então, acho que é uma ideia legal para fazer a CHZ aqui. O que mais dá para olhar aqui em termos de indicadores aqui também? Vamos ver se aqui também tem alguma coisa. Pode dar uma entradinha por aqui assim, né? Aqui não está muito claro, não. Esse indicador não está muito claro, não. É, cara, se você quiser fazer isso, tá? Pedindo a NIR. Vamos olhar a NIR, então. Mas parece que está interessante aqui, hein? Acho que ela está com uma carinha aqui. Pode ir aqui. Pegou o 618 já, o 618, confirmou o RSI e tal. Está com uma cara que está se preparando para ir também, né? Resistência, ó, resistência aqui, ó, também. Por que a NIR parou aqui, ó? Por que a NIR parou nessa região aqui, pessoal? Está vendo aqui, ó? Olha aqui a explicação. Open interest, ó. Está vendo? Galera presa aqui, ó. A NIR está na briga desses dois lados aqui, ó. Está na briga aqui e aqui, ó. Aqui que é a luta entre os touros e os ursos aqui. Está explicado a vocês, ó. Tem o que tem aqui nessa região? Tem provavelmente os touros presos aqui. E aqui temos os ursos presos, ó. Os touros sempre estão presos acima, tá? E os ursos estão presos abaixo. É assim como funciona o mercado, tá? Então, quando tem... O preço se afasta aqui do open interest aqui. Então, ele está no meio dos dois aqui agora, tá? Então, está uma decisão aqui dos dois, ó. Pode dar um desenhozinho aqui dos nossos amigos touros aqui em cima e os ursinhos aqui embaixo. Então, eu vou ter que decidir aqui agora. Para onde vai romper? Vamos... Quem vai ganhar grana aqui agora? Quem vai ganhar grana? Se eu romper para cá, ó. Quem ganha grana vai ser os nossos amigos touros. Se eu romper para baixo aqui e perder o fundo, quem ganha grana são os nossos amigos ursos, tá? Está com uma cara que vai ir, tá? Estou com uma carinha aqui também que vai segurar nessa regiãozinha aqui agora e vai ir. Se rompeu, quatro horas. Olha vocês ali. Então, o Bitcoin caindo, pode ser que ela dê uma portadezinha mais aqui embaixo, ó. Pode ser que dê uma entradinha aqui embaixo, né? Ainda, tá? Mas eu acho que ela também está na zona interessante. Vamos puxar a nossa highblock aqui para dar uma coladinha. Onde é que a galera pode se ferrar aqui. É, cara. Você tem uma porrada de liquidez aqui em cima, hein? Eu estou achando que os ursos vão se ferrar aí na linha. Uma carinha que vai aqui, hein? Pegar essa liquidez. Então, eu acho que a NIR também está, eu diria que mais bullish do que bearish na NIR, tá? Resumindo aqui na NIR para vocês. Se o Bitcoin é uma patadinha para baixo aqui, ela vier aqui embaixo, ó. Nos 2.65 por aqui. Caras, comprem, tá? Eu acho que aqui pode ser uma compra interessante na NIR. Vou botar um alerta aqui também para mim. Aqui já também tem o Pinterest também aqui nessa região, tá vendo? Tá? Mas eu acho que aqui, se ela voltar, pode ser uma boa compra aqui. Polkadot. Vamos olhar a Polkadot, então. É, a dot comentei com vocês, né? Graficamente aqui. E ainda está, ó. Ela está ainda para piorar aqui, caras. Eu estou levemente bearish aqui com a dot, porque é o seguinte, caras, ó. Fui criticado até em relação a isso. Ela tem uns volumezinhos legais aqui também, ó. Volume aqui, tá? Então, a questão do Polkadot. A Polkadot, eu fiz a análise do canal ali, né? Mostrei para vocês o que aconteceu aqui, né? Esse ombro, cabeça e ombro e tal. Daí o pessoal comentou, até comentou ali, acho que foi no... O grupo comentou, falou para mim que, ah, não, mas como assim? Tem um baita do... No diário aqui tem um baita de um martelo aqui, ó. Um martelaço aqui também, ó. No semanal, né? A questão é que, cara, a gente vê muito volume acima também aqui, né? Eu estou achando que ela pode buscar testar essa região aqui, ó, tá? Dá um... Buscar aqui embaixo mais. 5 dólares. Estou achando que ela pode fazer isso, tá? Esse... O Fulbonate aqui dessa região. Estou fundo. Testou 50%. Dá uma corrigidinha aqui. Acho que fizer esse pivôzinho de baixo aqui, ó. Realmente fica feio para a Polkadot, né? O pivôzinho de baixo é esse aqui, ó, tá? Está nem mais bearish aqui no curto prazo, com a Dot um pouco mais bearish no curto prazo, tá? Mas realmente seria bom se tivesse mais volume aqui nessa região. Um pouquinho mais... Teve volume, tá? Teve volume aqui. Seria bom se tivesse volume maior que esse aqui, ó. Tem volume e tem outro, né? Eu diria que se ela passar daqui, cara, dessa região aqui, desse topinho aqui agora, daí ela desfaz esse ombro, cabeça e ombro, tá? Começa a fazer aqui. Fora isso, eu estou com a viésia mais baixíssima no curto prazo na Polkadot, tá bom? Olha essa liquidez aqui embaixo, hein? É, caras, não sei, caras, tá tenso, a liquidez tá muito, muito forte aqui embaixo, hein? Tá muito forte. Aqui no mês tem que ter liquidez em cima, mas aqui no curto prazo tem uma baita liquidez embaixo, sete dias. Ó, a resistência do open interest aqui, ó, ela bateu lá, não conseguiu passar. Segurou no suporte sim que ela montou aqui agora, segurou, ó. Mas eu estou achando que, caras, no curto prazo aqui, ó, o que me parece é que tem mais gente presa aqui em cima, ó. Então pra mim a Polkadot testa essa região dos seis aqui por aqui que tem liquidez. Então eu acho que estou mais baixista no curto prazo aqui com a Polkadot, tá? Se romper essa região aqui do 7.4, eu até falei, comentei, stop tem que ser aqui, tá? Se começar a romper isso aqui, ó, daí vai pra lua, volta a subir e pega liquidez em cima. Mas eu estou achando que é mais provável vir testar com essas regiões e acredito que é possível de fazer romper esse fundo aqui sim. E vir buscar aqui embaixo, testar com essas regiões embaixo aqui, ó. Então assim, não estou muito otimista com a Polkadot não, tá, caras? Só se começar a romper essas regiões aqui, ó, 7.3, 7.4. Daí ela vai desfazer esse cenário de baixista aqui do ombro, cabeça e ombro. E daí pode pegar liquidez em cima, tá? Então bota o stopzinho aí em cima aqui do 7.4, né, se você está shortado. E é isso, tá? Vamos olhar a link, né, porque realmente a link deu uma estourada aí, né? Não temos grandes volumes aqui não, tá? Então o que é um bom sinal, pra mim a link pode ir bem mais. Comentei pra vocês, né, ontem que tomar cuidado com a link, ela está bullish, né? A única questão que é problemática aqui, que se ela voltar pra esse rendezinho aqui assim, ó, tá? Esses cones aqui em topo assim, eu não gosto muito também não, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, se ela começar a voltar pra aqui dentro desse rende, pode ser um pouquinho problemático. Vamos ver aqui a CPR dela, como é que for CPR? CPR abaixo, virou mesmo, né? É bom ver a CPR de todos os altcoins aí que estão olhando, tá? Porque CPR é importante. É, pegou um nível de CPR aqui, tem outro aqui em cima, 19 dólares e 21. É, se ela começar a romper aqui, caras, ó, se ela romper isso aqui pra mim, tem os alvos aqui, tá? 19 e 21, tá? Subi mais 6 e mais 20%. Poderia, tá? O mais importante que agora é não perder esses volumezinhos aqui, né? Esse volume aqui não perder. Consegui romper e não perder esses volumes aqui. Mas realmente, caras, o sentimento do Polkadot tá bem interessante. Polkadot não, da link, tô viajando. Olha o Open Tres parou, caras. O Open Tres da Polkadot, porra, Polkadot, esquece Polkadot, acabou, é da link. O Open Tres deu uma disparada aqui, caras, olha isso aqui. Olha aqui, isso aqui é uma galerinha presaça embaixo aqui, ó. A galera é presa aqui. Então, realmente, a link pegou, encheu o combustível. A galera queria shortar aqui, ó, se ferrou. Temos liquidez da link, vou dar uma olhadinha aqui. Liquidez, link, liquidez aqui em 19, dos 8 aqui por aqui em cima e tem aqui em 19 formando também, né? 7 dias, puxar aqui dos, de um mês. É, não tô vendo tanta liquidez pra link assim e tal, não sei, tá? Eu não vou fazer nada da link não, tá, pessoal? Mas ela tá realmente o Open Tres, o sentimento dela tá bastante bullish, hein? Não duvidaria a link lá pros 21 dólares, tá bom? Mas eu não entraria ali porque tudo trade é risco retorno, né? Você não tem, você não tem, você tem um risco muito alto, o retorno que não é tão alto assim, né? Esse cone, esse conezinho da link me preocupa também um pouco, tá? Se ele começar a voltar pra cá e perder esse volume aqui, uns 14 dólares, cara, daí fica dramático, tá? Esses conezinhos aqui, a figura gráfica assim, eu não gosto muito, tá? Você pode ver lá, é Broadening Wedge, né? É um padrão que... topo, né? Aqui, ó, se eu achar pra vocês aqui, ó, bem perigoso, tá? Mas se eu romper pra cima tem boas chances também, né? Pode romper pra cima, mas eu vejo que ele é um padrão mais bearish, tá? É um padrão mais complicado. Ó, tá vendo aqui, ó, que tanto que aqui bota aqui, ele bota o... Exemplos aqui, ó, de alvos, né? Como medir o alvo e tal, ó. Então pra mim aqui, o alvo, trocamento, é isso aqui, né? Romper pra cima aqui, o último toque foi aqui, ó, o último toque foi aqui, rompe. Pá, acho que não vai 25 dólares não. Tá, e se romper pra baixo, foi pra baixo aqui, pessoal, né? Vocês vão voltar pro patamar aqui dos 9 dólares aí. Ah, mas eu acho que tá cedo aqui ainda, tá? Tá, mas ela tá bem bullish mesmo o sentimento. Se começar a perder os 14 dólares ali, cara, daí sai de baixo que daí realmente podemos voltar pros 9 lá, tá? Sei! É, mas é isso aqui, cara, o problema é que tá todo o seguinte, ó. Tá muito afastado dos volumes principais aqui, né? Ó, a gente tem volume aqui, volume aqui, tem volume aqui assim também. Bem esticada, né? Subiu uma porrada aqui, subiu 600, 700% de novembro pra cá. Eu não sei, né? Eu não sei se eu meteria a compra aqui nessa... Eu compraria, talvez, nesse reteste dessas regiões aqui, tá? Eu não sei se eu compraria... Pra mim, ser interessante mais próximos esses volumes que testar, pra mim, melhor, tá? Hoje não estou dando volume em topo também, não. Então, pra mim, acho que pode continuar o movimento. Deixa eu ver se tem o Pinterest aqui. É, o Pinterest subiu forte também, ó. É, tá realmente bullish isso aqui. É, os suportes... Os suportes mesmos estão por aqui, assim, né? Mas, realmente, tem uma liquidez grande adicionada aí. Só que o suporte mesmo, cara, a gente vai ter suporte só aqui, ó. Ela tá bem esticada e afastada, tá? Só te conta com uma cara que vai dar uma porradão pra cima ainda mais. Meio, oito ali... Taca uma cara que vai, hein? É, eu diria que eu tô bullish com a C, tá? Eu acho que ela... Eu tô achando que ela vai dar uma esticada pra cima mais, hein? Tô com viés mais... Viés bem mais bullish aí, tá? Na C, eu acho que ela vai dar uma esticada pra cima aí, sim. Só tá longe de suportes aqui, eu acho que tem que botar um stopzinho abaixo desse último fundo aqui, ó. Então, correçãozinhas pra cá, qualquer coisa, deixa eu ver um stop. Quanto de distância aqui? 10, 10%, né? Tem que cuidar com a Bitcoin pra dar uma corrigidinha mais, né? Mas eu acho que... Voltando pra esse patamar aqui, voltando pra essa região... Eu tô com viés mais bullish aqui nessa altcoin. Memória gamer, Litecoin. Vamos ver a Litecoin, então. Opa! É, a Litecoin tá pra estourar também, caras, ó. Litecoin tá querendo estourar aqui. Olha o diário aqui, o RSI, ó. Tem um volumão aqui embaixo, ó. Ó, um volumão aqui. É, tem onde estopar a Litecoin, né? Aqui, ó. Litecoin estopa aqui, ó, tá? Tem nem soma de dúvidas, tá? Meio, oito, segurou. Tá com uma cara que parece que vai dar uma... Fazer um fundo duplo aqui, assim. Vai estourar esse recinto diário aqui. Vai ser interessante pra Litecoin, hein? Eu acho que pelo menos eu podia testar a Fibonacci aqui, né? Desse topinho. Testar a Fibonacci aqui, ó. Região de meia, oito, por aqui. Subir aqui, ó. O Pinterest subindo forte também aqui. Aqui tínhamos uma grande queda do Pinterest também. Nessa região aqui. Eu acho que a Litecoin tá se preparando pra alçar voo aí, na minha visão, né? Se considera esse desenho aqui, porque às vezes não... Eu traço isso aqui, mas é que às vezes o mercado vê isso aqui também, né? Eu traço pra que às vezes fica muito claro, assim, que tá rompendo e tal. A galera já aposta em short e se ferra, né? Eu acho que ia estar com uma cara que um viés mais altista aqui na Litecoin. Eu acho que pelo menos na Litecoin eu vou estar a testar esse patamar aqui. Isso é legal, hein? Dá pra fazer um tradezinho aqui. Região. Dá pra fazer um tradezinho aí. Testar de novo esse patamar aqui. Mas eu acho que essa galera provavelmente tem se liquidada já. Caiu daqui. A cara caiu 30%. Tá? Tô de 40%. Eu acho que sim, a Litecoin eu diria que é um viés mais altista aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui também as liquidezs, como é que tá? Ó, pegou liquidez aqui forte, ó. Realmente. Ó, o Rablock. O Rablock é incrível, né, cara? Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. É impressionante, né? É, a entrada da Litecoin é crescido por aqui, né? Depois dessa... Deu a porrada lá, a entrada da Litecoin é crescido por aqui, né? Passou um pouquinho da entrada mesmo. Vamos ver aqui no mês. Pode dar uma noção pra gente aí. A liquidez é em cima aqui da Litecoin. Eu acho que ela vai dar uma porradinha pra cima aí, cara. Eu tô bullish, não tá? Resumindo pra vocês da Litecoin, eu tô bullish. A entradinha é crescido boa ali naquela região, né? Que pegou liquidez. Aqui assim, ó. Mas eu acho que vai... Eu botaria o stop na Litecoin aqui. Correções aqui, pra ela voltar pra cá, corrigir. Segurar nesse último fundo aqui. Eu acho que a Litecoin segura por aqui, tá? Stop nessa última região. Pra buscar a Fibonacci, pelo menos nessa zona aqui, ó. 92, por aqui, assim, ó. Tem volume, inclusive, nessa região também. Tô pro fundo, acho que ela testa essa região aqui de 68 e volume, ó. Tá bom? Tá vendo? Acho que sim, dá pra fazer um tradezinho por aqui, ó, tá? Buscar... Já tá ali, dá pra fazer uma comprinha por aqui e pra buscar essa região aqui. O Bitcoin dá uma corrigida um pouco mais, ela não pode perder esse volume aqui, ó. O stop tem que tá aqui embaixo, tá? E a rompendo esse diário aqui no RSI, cara, ó. Hum, daí vai dar uma estourada aqui. Tá, então acho que a Litecoin realmente tá interessante aí, tá bem... Bem bullish mesmo. A Litecoin para BTC também, legal olhar. Importante olhar também. É, ela tá bem... Tá bem descontada aqui, né, meu? Isso aqui tá bizarro. Eu acho que vai ter que dar uma estourada aqui, cara, pra cima esse negócio. Ó só, tá no patamar aqui de semanal, extremamente sobrevendido semanal, né? E, aliás, aqui, estamos rompendo aqui também, né, o semanal. Tô querendo romper aqui no semanal, tá? É, tô achando que a Litecoin vai ir, cara, eu tô achando que ela vai. Tem que ir esse negócio. Mas aí você tem o stopar, né? Tem o stopar ali, tá? Então acho que tá interessante. Eu vou voltar pros 92, 91 dólares ali, acho que pelo menos ali, né? Eu vou finalizando aqui, então, o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? A gente se vê, então, dependendo da aumentação do preço do Bitcoin. Ou final de semana aí, final de semana pode ser que fique mais tranquilo. Vou estar trabalhando, focando aí, esperando um pouquinho pra acontecer no mercado. Nada porque pegar leve aí, porque pretendo sair no carnaval só, cesta-feira que vem. Então, dependendo da aumentação do preço, eu volto aqui com vocês. Desejo vocês aí uma boa cesta-feira. Já antecipa um bom final de semana, mas antes do final de semana a gente pode se ver, dependendo do Bitcoin, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.